O orvalho da manhã, criança Me fala do meu Deus O cantar da brisa mansa Me fala do meu Deus O pássaro que canta e trina Me fala do meu Deus Minha vida é uma canção Me ensina a canção Que eu fiz para meu Deus Oh, 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 oh A dor do meu irmão Que chora Me fala do meu Deus A alegria que hoje eu vi Lá fora Me fala do meu Deus A esperança que aqui dentro vai E fala do meu Deus E bem dentro de minha alma sai A canção que eu fiz para meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus te abençoe Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL